Saber esperar em Deus significa ter fé e esperança, e que no tempo certo o Senhor vai agir com providência em sua vida. A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as boas coisas aconteçam imediatamente, não mais tarde. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer e do tempo que queremos. Tem que ser do jeito que Deus quer e do tempo determinado por Ele, pois só Ele é que sabe de todas as coisas e o que é certo para nós. Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas aconteçam no tempo perfeito de Deus, à medida que amadurece na vida cristã. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem. Portanto, saber esperar em Deus é muito importante e, no tempo certo, Ele cumprirá com o que prometeu em sua vida. Confiar em Deus frequentemente significa não saber como. Ele irá realizar algo e quando Ele o fará, mas não saber como e quando. Fortalece sua fé e lhe ensina lições de confiança. Lembre-se, a confiança não é herdada, é aprendida. O tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar em Deus. À medida que você experimentar a fidelidade do Senhor, vez após vez, desistirá de confiar em si mesmo e colocará a sua vida nas mãos habilidosas de Deus. Esse é um lugar maravilhoso para estar. Lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deleita-te também no Senhor, confia nele e ele concederá os desejos do teu coração.